Salve, rapaziada. Firmeza? Passando mais uma vez pra gente trocar uma ideia no canal, certo? Sejam bem-vindos. Hoje o assunto, bom, são dois assuntos, mas logo de cara nós vamos falar dos bororô, das motos, dos infernos, dos tumultos de satanás em plena época de Natal, né? Todo mundo me pedindo pra fazer um vídeo sobre isso, falando, Ferreira, pelo amor de Deus, comenta o bagulho das motos, irmão. Ninguém aguenta dormir nas quebradas. Meu pai tá com insônia, minha mãe não consegue dormir, o bagulho tá louco. Eu falei, tá bom, mano, então vou falar um pouquinho das motos, certo? Mano, primeiro tem vários pontos de vista desse bagulho, mas vamos ser direto? Você pode até não ter como dar um rolê, você pode até ter só a gasolina da moto, você pode até não poder sair por causa do Covid, certo? Mas precisa acelerar o satanás da moto na porta dos outros, né? Então não tem cabimento, né, rapa? Não tem cabimento. Todo Natal é a mesma coisa. Curtição não é isso aí, mano. Curtição não é isso aí, mano. Quem sou eu pra cagar a regra, né? Só sou mais um morador. Mas isso não é um tipo de curtição, mano. Infernizar os outros, mano. Pô, os caras me mandam uns vídeos nas quebradas aí, rapa, que eu vou falar pra você, mano. Nem vou citar a quebrada pra não ficar feio, né? Porque tem muito cara da hora também na quebrada. Mas, mano, mais de 500 motos, mano, acelerando o bagulho, é milhão. Sem parar, mano. Como que o cara, como que o morador vai viver num lugar desse, mano? O cara que trabalhou o ano todo também, quando chega no Natal, os únicos dias aí do cara poder ficar no cego da sua casa, comprar uma carninha, queimar uma carninha, acelerar, tomar uma cerveja. Aí o cara se depara, mano, com uma zoeira dessa, tá ligado? Fora as tretas, né, mano? Que os pancadão também tem várias tretas. Então, assim, sem querer criminalizar o funk, tá ligado? Porque o funk é uma música, é um estilo musical e pá. E eu tô tentando superar essas ideias até de criminalizar, porque eu também não gosto do estilo, tá ligado? Das músicas pesadas de funk, do jeito que falam as partes sexuais. Então é uma falta de respeito pras crianças. Inclusive, eu não sei como tem gente que faz festa final de ano, e agora no Natal também eu ouvi muito isso. Muita festa, e as músicas lá com postura erótica, com postura erótica e tal. Você fala, mano, que porra é essa aí? Posição erótica na música inteira. E as menininhas de 5 anos, 6 anos, os menininhos lá, festa de família. Aí você fala, mano, é bom, é outra, né, tio? É outra mentalidade que a gente tem que entender, ou não, certo? Mas voltando ao bagulho dos bororô, das motos, é aquilo que eu falei. Da última vez que eu tava lá na malha, eu fui trocar ideia com o moleque, o moleque passando a madrugada toda. Falei, mano, não aguento, mano. Não aguento, 5 horas da manhã, quero dormir, velho. Tá ligado? Nem era Natal, mano. Era sexta-feira. E aí eu fui trocar ideia com o moleque, falei, eu faço a voa, mano. Ô, irmão, não tem como aí, mano. Para, né? Foi aquela ideia que você não chega arrogantão, certo? Quem manja de quebrada sabe que você não deve chegar arrogantão, que você não sabe quem é, né, tio? A verdade é essa. Pode ser um cara trabalhador que tá tirando a onda no final de semana. Pode ser um filho de um cara criminoso e pá, e você se complica também, né? Ou pode ser esse filho de um polícia também, não sei. Então eu cheguei lá, fui trocar ideia e falei, meu irmão, na moral e tal, que, tio, não é que é causar mesmo? Eu falei, não, não entendi, mano. Não, não é que é causar mesmo, o bagulho é causar mesmo, que poucas ficam na sua casa aí. Aí eu falei, ah, é essa mesmo? Então passa aqui mais uma vez pra você ver. Então o que vai acontecer? Passa mais uma vez, aí você já perde a linha, entendeu? Aí o que acontece? Já virou uma treta, certo? Eu já perdi a linha também com o moleque. Ah, mas no final o moleque pagando de que era menor tinha 19 anos, né? Então pra vocês verem como que é, o cara não tem um compromisso de acordar cedo amanhã, né? Então o cara vai causar pra outra vizinhança a noite toda, certo? Então é um bagulho, um desserviço, né? Há dois anos atrás na quebrada, o cara empinou a moto lá, mano, matou o mano. O cara trabalhador também, a moto empinando, irresponsável, empinando moto na quebrada, entendeu? Então assim, sem querer prolongar o assunto, porque vocês sabem que a gente toca ideia de cultura nesse canal. Inclusive eu vou falar de cultura daqui a pouco, que é o mote do canal. Eu nem ia fazer vídeo pós-natal, eu tô com o bagulho de carnaval na cabeça. Eu nem ia fazer vídeo pós-natal, sabe, rapaz? Ia fazer um último vídeo despedindo do ano. Inclusive hoje eu tô rocão, porque eu fiquei na loja, né, organizando os pacotes pra mandar pelo correio. Já que não dá pra abrir a loja, né, não tem como trabalhar, então você faz o quê? Junta as correspondências, né, mano? Tô juntando as camisetas novas que saíram do Mutarelli, as coisas que saíram, né, boné novo da Onda Sul, pai, e mandando pelo correio. O Davi ficou embalando o dia inteiro lá, eu também fiquei com ele lá. E claro, recebe um, recebe outro, a gente começa a trocar ideia. E todo mundo falando, mano, faz um vídeo sobre isso aí, mano. Não deixa de comentar, Ferrez. Comenta, por favor, tá ligado? Então eu vim aqui fazer esse vídeo também, rapaz. Porque assim, é um serviço que a gente troca essa ideia. Quero que vocês deixem o comentário de vocês aí, sempre educado daquele jeito. Aquele jeitão que vocês sempre comentam, né? Porque, mano, tem várias quebradas pedindo socorro, pelo amor de Deus. Ó, não é feio uma quebrada aplaudir os caras da rota? Não é feio uma quebrada aplaudir os caras da polícia civil colando pra poder desfazer festa? É feio, mas é o que aconteceu. As quebradas aplaudindo. Por quê? Porque os caras foram lá parar o bagulho, mano. Parar o bang, tá ligado? Então você tem seu filho, sua filha quer dormir. Ah, festividade, mano. Ô, deixa o bagulho é a nova geração. Irmão, essa zoada toda não é possível que a nova geração é isso aí, não, mano. Tá ligado? O bagulho é demais, rapaz. Eu não sei editar vídeo, então não tem como eu pôr aqui. Mas vocês podem pesquisar aí que vocês vão ver várias quebradas. O bagulho descontrolou. Mano, é um bagulho que não é uma moto passando, mano. É várias a noite toda, um buchicho de moto, aqueles bororô, tá ligado? E é o que eu falei. Você vai trocar ideia pro cara, porque nós quer causar meme, já era. Então, qual é a solução? O respeito das quebradas é a solução. Ó, que susto aqui da minha filha. O respeito das quebradas é a solução. Beleza? Então a gente tem que se respeitar, rapaz. E eu vou pedir licença aqui pra vocês, pra dizer que eu tô muito feliz, ó, que chegou Ninguém Inocente São Paulo, mano. O livro de contos aqui que eu lancei, certo? É o meu primeiro livro de contos, foi relançado pela editora Cotter. Aqui eu já abordo um conto aqui, ó. O problema é a curtura, rapaz. Que de repente pode ser uma resposta pra esse assunto nosso. Tá? Eu vou deixar o link aí. Vocês sabem, né, mano, que eu sempre falo dos livros. Olha que edição bonitinha. Rapaz, essa edição aqui ficou louca da Cotter Editorial. Ó, certo? Ó, esse livro aqui, ele foi finalista na Pá de Prêmio também. Ó, tem esse conto, pegou um axé. Bom, tem vários contos. Só mostrei o livro mesmo porque finalmente saiu pra mim, né, mano? Vocês sabem que eu não preciso ficar fazendo... Ó, oi também. Sobre a obra. Graças a Deus. Tem um público aí também que segue o trampo. Tá sempre no meu Insta lá. Então se você quiser saber mais sobre o meu trampo, entra no Instagram lá. Entra nos stories lá. Tá sempre o link, inclusive, vai estar aqui no vídeo. E o link vai estar lá no Instagram, nos stories também. Beleza, rapaz? Bom, estamos chegando no final do ano. Eu vou fazer um vídeo. O próximo vídeo, o último vídeo do ano. É especial sobre as coisas que aconteceram e sobre as coisas que vão acontecer em 2021. As coisas que a gente está planejando. Tanto na Onda Sul, como na Comic Zone, como na Porco Velha Toys. Tudo que a gente mexe a mão e tudo que a gente está aí na minha carreira também. Beleza? Então logo eu vou postar esse vídeo aí. Tá bom? Deixe seu comentário aí. Vê o que você pode, de repente, me ensinar sobre o assunto. De repente eu preciso aprender também sobre o assunto. E a meta desse canal aqui é que a gente está sempre em construção. Tá bom, rapaz? Um grande abraço para vocês. É nóis.